A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas essa viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me E o Senhor acrescentou, escutai o que diz esse juiz iníquo E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele, será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? De juízes iníquos, de pessoas corruptas em todas as instâncias da sociedade Todas as épocas estão repletas dessas coisas Tanto que Jesus toma um exemplo de coisas que também acontecem hoje Você pode encontrar um governante, você pode encontrar um juiz, um policial Um delegado, um padre, um profissional Sei lá, qualquer pessoa Você pode encontrar pessoas desonestas, iníquas Infelizmente, não gostaríamos que fosse assim Mas existe o mistério da iniquidade, o mistério do pecado E o demônio é muito vivo, ele entra sorrateiramente E vai corrompendo o coração das pessoas Mas Jesus toma esse fato da iniquidade de um juiz Que aquela viúva vence pela resistência Ela insiste, insiste, insiste E mesmo que seja para ficar livre dela Mas ele dá a sentença e resolve as coisas E Jesus então vê um lado da moeda e vê o outro lado Pois bem, se até uma pessoa iníqua pode ser vencida pela insistência E Deus? E Deus que ama a todos Convite que a palavra de Deus nos faz E é um convite muito sério e importante Rezar, rezar sempre Rezar bem Rezar com toda a confiança É a palavra de vida eterna Rezar com toda a confiança Rezar com toda a confiança